Agora a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. A faca tem que estar bem afiada. Primeiro corte. Vai virar. Muitos estão errando nessa parte. Estão deixando muito grosso. Então está começando aqui do meio. Não, gente. É como se fosse um dedinho só aqui. E aí começa. Porque ela vai abrir. Dois dedinhos já vai ficar grossa. Então agora se vocês usam dois dedos. Vai ficar muito grossa. Eu tenho visto que vocês têm arrasado bastante nisso. Aí vem aqui. Vai para fora. Ela começa a rasgar. Na tangorra e desce. para poder cortar todas as folhas ao mesmo tempo, para vocês não perderem o enfeite. Segue uma linha reta, vocês também estavam errando nessa parte, estava deixando ela arredondada, e aí na frente bem arredondando.